Trabalhar como afiliado digital é muito mais fácil do que você imagina. Provavelmente muitos desistem ou não conseguem trabalhar como afiliados porque comprou um treinamento que não te ensinou nada. O treinamento só te ensina a entrar na plataforma, pegar o link e somente isso. E o principal, que é fazer as vendas, a divulgação desses produtos para colocar o din-din no seu bolso, não te ensinaram. Você comprou um treinamento que as pessoas falaram que iam te dar suporte, que iam te ajudar. Quando você procurou por estas ajudas, a pessoa simplesmente sumiu. Para quem está começando no marketing digital, começar com um afiliado é muito bom. É como uma escola, onde você vai adquirir aprendizado e conhecimento com tudo isso. Escreve as suas vendas. É um curso diferenciado. Pois além de possuir um curso completíssimo de marketing digital, oferece também um método, campanha coletiva. Aonde as pessoas estão iniciando com o marketing digital, tem a oportunidade de anunciar diretamente com um especialista. Assim, quebrando diversas etapas e encurtando o caminho. É um curso completíssimo, com suporte estruturado, aonde você vai conseguir destravar as suas vendas. E com o método MCC, a pessoa já vai chegar anunciando, sem mesmo ter nenhuma experiência. Destrava as suas vendas.